E começou hoje, segue até sexta-feira, a assinatura dos contratos do Residencial Autos de Ipanema, na Zona Norte de Sorocaba. O condomínio, com mais de 2 mil apartamentos, foi construído para famílias de baixa renda e moradores de áreas de risco. Os imóveis deverão ser entregues no começo do ano que vem. Valdir mostra com felicidade o contrato assinado do seu primeiro imóvel próprio. Ele foi contemplado em um programa do governo federal com um apartamento no Residencial Autos de Ipanema, em Sorocaba. Mas quem vê a felicidade de hoje não imagina como foi sofrida a conquista. Foi muito burocrático. Foi uma grande exigência de documentações para ser apresentado perante a Prefeitura. Em junho de 2016, a Prefeitura de Sorocaba fez sorteios para o que chamou, na época, de apartamentos remanescentes. Mas em abril desse ano, os contemplados passaram a integrar uma lista reserva, o que gerou medo de perder a oportunidade de ganhar o imóvel. 16 mil pessoas se inscreveram para 500 unidades. Seu Valdir estava nela. Nós se decepcionamos muito e ficamos à mercê deles, esperando, porque como titulares, cair para a reserva e sem condições alguma de poder adquirir os nossos direitos. Depois da confusão, a situação dos cadastrados foi resolvida. Agora, os contratos precisam ser assinados para formalizar a entrega. Cerca de duas mil famílias serão beneficiadas com os apartamentos do Residencial Autos do Ipanema. Segundo a Caixa Econômica Federal, os imóveis devem ser entregues ainda neste mês. Na verdade, quem define a data de entrega é o governo federal através do Ministério da Cidade. Então, a gente está dependendo agora exclusivamente dessa definição de data de entrega. Os contemplados têm até esta quarta-feira para assinar o contrato no Ginásio Municipal de Esportes de Sorocaba. O que precisa trazer de documentação? Somente SIC e RG do mutuário. Se for o casal, tem que estar presente aqui o marido e a mulher, porque os dois assinam o contrato. E após cada assinatura, a emoção da conquista da casa própria. É um sonho de ser realizado. Felicíssima pelo meu filho, que o apartamento é para ele. Muito. O coração parece que quer sair para a boca de alegria. Não para ter uma conquista dessa. Só Deus mesmo, com certeza. Estou tão feliz de ter ganhado. Meu marido trabalha por dia, mora com o filho para pagar aluguel. Estou muito feliz. Agradeço muito a Deus.